Depois de um mês de jogando o Dracana, eu acho que eu cheguei a uma conclusão, quem já fez um vídeo detalhando os nerds da Dracana, eu acho que o nerd tem um pouco de um sentimento mais psicológico, antes de ver seu boneco sendo nerfado, sobre a cura, já tinha que sair mesmo, eu acho que só a cura você conseguiria reduzir a Dracana até o nerf do dano da Azul, e eu vou falar um pouco do estado da Azul, que eu não vou mostrar, primeiro que o estado da Azul, mesmo com todo o dano, com a proteção, ele realmente joga o Dracana, estava querendo evitar o máximo esse modo aqui, né, depois de um tempo que o pessoal entendeu isso aqui, né, que você bate nas costas e tal, 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 e dá pra punir bem em casa, o modo Azul você já se sentia meio que punido, digamos assim, com ele, né, hoje ainda com, como o nerds ligamento ou com o buffing, com vários bonecos que são muito bons, são pra ela, né, ela tem um problema grave, com greve, eu vou jogar essa pesa do boneco aqui, né, que eu não falaria antes, mas, mas qual que é a ideia? Toda a mudança desse espírito S.A., ela não causaria tanto impacto se não fosse o nerf, uma melhor espelha da Dracana, então, o 3F é o coração do boneco, então, tudo que a Dracana fazia bem, gerava em torno dessa espelha, então, o nano dessa espelha é alto pra caralho, e essa espelha cancelava o 3F, então, como o 3F, você chegava lá de longeão, que mesmo antes do nerf, já era esse gameplay, tá, então, até como eu falei, como o nano da Dracana é ilisório, não faz nem sentido você trocar esse A ali, você trocava todo o dano desse A com o 3F, então, literalmente, o dano, o jogo da Dracana antes, você já deveria, já assim, é, é que hoje você não tem nem opção, né, mas é, esse aqui você chega, vai de longeão, se pegou alguma coisa, não pegou, e aí você poderia ali, aí está o greve e tal, principalmente de caso que é um pouquinho mais fácil de gravar, você ainda tem ali uma metiap boa, eu não acho que o Zerk Suu, que sozinho, é uma metiap boa ruim, o Strike, quando eu pôs o do nerf na vez, que estava lá com o suu, ruidamente rápida, e combando ali com uma fraqueza da Dracana que eu falo agora, estava impossível de jogar, então, por exemplo, esse estilo aqui, ela é horrorosa, e é uma das coisas mais que eu vou usar, é uma coisa de dois segundos, só que assim, se você está tomando o hit aqui, tu vai, vai carinhar esse A, então, jogando mesmo, essa skill aqui, é meio que isso de proteção, se você deixar a boneca andar, você toma, se o cara está batendo, né, então, ou seja, essa skill aqui não funciona se você está tomando o hit, a mesma coisa é essa daqui, então, essa daqui, ela até tem um CC legal, se você controlar ela, né, e ela dá um CC em área, então, digamos, se você está jogando contra a Dracana para estar fazendo isso aqui, você é meio que jogado em área aqui, pegando o cara, então, um monte de boneca tem esse tipo de movimentação, e mesmo que você jogava aqui, o cara estava vindo, o cara não está perto de você, né, e você meio que sabe como ele está vindo, você está meio que predicando como ele está vindo, você conseguia jogar, jogar nas costas dele, etc. Então, não é mais que eu estou tão ruim, só que como o Linger dela é muito baixo, muitas vezes, no ar mesmo, se você não espanar o skill, você vai tomar CC, e aí, começa a complicar, porque, se você é uma Dracana ruim, você está fodido para dar CC depois dessa rigidez aqui, né, se você não consegue nem fazer isso daqui, aí, meu amigo, eu acho que dá para usar a Raban, né, a Raban aqui no CTX, então, você vê agora o outro. É, dei o 100% também, mas acho que dá para entender a ideia, né, você vê que estava PA. Então, a Dracana, o único PC que ela tem, está nesse sentido de rigidez protegido, é essa skill aqui, que você já força você a ir para trás, então, você pode ver aqui que eu estou no modo vermelho, né, se eu troco para Wic, eu não venho para o buff, então, eu sou forçado, e vou para cá, e vou voltar. Isso já era um pouquinho chato de tiro ali, se eu for parar para pensar no combo aqui, né, vai tirar um pouco do combo, mas, claro, você ainda tinha o reset, de dano não é o problema da Dracana, não. Mas é o que eu falei, como você não consegue esperar a parte do CC, porque ela não tem SA, aí, realmente, começa a ficar difícil. Então, pelo menos o meu processador, às vezes eu travo, né, se tiver muita gente ali, e quando eu vou dar esse trailer, esse cancelo aqui, ele trava, a mesma coisa acontece com esse trailer de Legacy aqui, não sei que caceta que acontece, mas, como eu vejo os outros pessoal fazendo, eu acho que é comigo, na verdade, o problema. Então, se você juntar essa skill e não funciona direito, porque você está na teamfighter, digamos assim, quando você está tomando um hit, e essa daqui também não, você simplesmente não consegue ficar perto da Dracana mais. Então, se você já não conseguiria antes, tinha que ficar aqui, só que pelo menos você ia ter de seis segundos ali no... com o Trazer, para pelo menos estar ali perto, né. Tipo, tem algumas, né, tipo, que... principalmente, mas tipo, um greve que joga nas suas costas, ou um... tipo, por exemplo, na sua larga, se você tiver... qualquer... quase com greve e que dá CC, por exemplo, não precisa ser no mesmo boneco, né. a Dracana é literalmente impossível de jogar perto. Então, hoje, esse aspecto assassino dela, você mesmo sendo muito bom, você não consegue ficar perto se você estiver no mesmo nível de skill. Você está sempre tendo que... está dando outplay de uma, duas, três pessoas. um pouco ridículo quando você for pensar em Scrunch, né, que é o caso do... o caso da Solar. Então, qual que é a ideia? Por que que... essa... essas duas destrutivas estão matando hoje a Dracana? Por que com essas duas aqui, de novo, a melhor destrutiva da Dracana sendo melhor a melhor destrutiva da Dracana. Eu até acho que se essa destrutiva tivesse esse ar, Dracana estava ok. Ninguém... A pressão não ia estar tão ensarindo do boneco, talvez. Mas, realmente, essas duas, isso aqui, ela não era tão locada quanto é as que estão agora, né? Então, o Shift PC não teve o que ser usar. Esse aqui, muito fácil de gravar, ele... não acelera, é meio esquisito. Se você juntar aqui, pra você sair dessa esquerda aqui, ou você sai aqui em frente, ou você sai com o Shift K, então, o Shift K vai te deixar locado, no mesmo lugar também, fica meio esquisito, não tem dano, já tá no modo azul, e... tudo isso, né? Ah, dá pra sair aqui, você vê que já tem o problema excelente, com... o Shift K não funciona direito quando você tá no meio do bolo e tudo isso que de perto. Então, eu vou dar um pouco de recomendação. Eu vi que o Kindle, ele fala que ele não vai querer jogar com... ele não vai quitar do boneco porque o boneco é o boneco dele, o boneco é divertido, realmente, o boneco é divertido, mas o boneco é a estética dele, e tal, tudo, aquele negócio de amor do boneco. Eu não tenho isso. Eu, na minha opinião, o Kindle é um boneco que não vale a pena jogar, ele volta jogando, sei lá, um desafio ali no... o Dark Souls de... Ah, não vou para a level, entendeu? Ah, vou correr, mas eu vou correr sem uma perna. É mais ou menos assim que é o boneco. Então, as minhas sugestões o boneco melhorar é primeiro algo que dá um cover para essa fraqueza dela de... Primeiro da fraqueza do Neutron, né? Na minha opinião, tem uma skill que para mim cobre tubos, a primeira seria voltar ao trajeto aqui com a SA. Olha o coração do boneco, tudo gira em torno, tudo girava em torno dessa skill e ainda gira nem o fordward, por isso que mesmo com o nerf tem que usar o core nessa skill, não dá passar ele com o core dessa skill antes de voltar ao SA. Ah, mas uma derrubada do SA e tal. Sem problema, muda para flutuação. essa skill é literalmente o core, você fazia tudo para dar tudo para dar para essa skill. Acho que nem é falso se é a intenção. Eu não acho que a questão não precisa de nerf faz tempo. Tirando nerf da cura, era a cura, era a bala. Tirou o nerf. Acabou. aqui já tirou o HP. Acho que a maioria das testes já estão curando mais. Então, ficou tudo mais visual. E a outra é SCB. O Sunt é com o SA. Eu acho que ele tira esse problema aqui, porque você tem uma skill para espanar, digamos assim, depois desse dash aqui. Então, se você está tomando ridículo, eu acho que ele deveria dar uma linha maior para essa skill aqui, né? E essa daqui também. Mas, como ela não tem SCB protegida nenhum, todas as casas pelvete que tem pouca proteção nada de bater, pelo menos eles estão vigentes, empurrando e tal. Então, uma skill que dá empurrão a cada 100 segundos, mas essa daqui que você está no modo na Pré, que não tem nada de bom. Então, eu ter uma skill de C-A, pelo menos, no modo que você não ficar parado, né? Aí, que dá para usar na azul também. Então, seria um sistema compartilhado. já dava ali um Adaltyna para a câmera. Eu acho que tanto essa skill, essa última parte do cara girar que me quebra. Porque, mesmo que ela levanta, não dá para cancelar, né? Então, talvez, não sei, aumentar o ataque speed. Tem muita gente que fala que dá o ataque speed com o modo azul também. eu acho que provavelmente vai deixar do mesmo jeito que eu falei, a skill é locada, então, ele botar dentro essa skill aqui e, como eu falei, o modo azul está literalmente morto. Eu não sei como fazer isso sem engano. Essa nova skill aqui é uma aposta, outras que locada, então, tipo assim, você já está jogando com o moleco mesmo, já está jogando com o moleco cravado. Jogar com o moleco locado não faz o menor sentido que tem produção, assim, né? Eu, sinceramente, acho que a câmera vale a mais a pena. Se você quer ter, né, aqueles caras que jogam de ninja, até o ninja agora está roubado, ah, vou esperar o pé do cara que você está naquela eu acho que era uma mas com certeza com essa skill aqui já dá para jogar legalzinho, tá? Uma outra coisa seria botar outra skill para ir da pré-awake para away, né? Eu acho que o foco frente faz muito sentido, mas talvez tanto shift e ou s aqui o direito talvez colocar na barra, por mais que seja além, você consegue ali ter uma transição para azul, que é uma bosse, eu acho que deveria sinceramente, tudo o que eu estou falando aqui, você ainda quer estar no modo vermelho aqui, acho que esse que é o problema, o modo azul é extremamente morto já pela as animações, como eu falei, quem jogava de dracana mesmo antes do nerd que está azul, não queria estar espalhando os nerds da azul, o próprio buff dos outros personagens já tirou a dracana do reino, vamos dizer assim, então é isso, talvez, talvez, esse amerito aqui, bem parecido com o Grimm, mas do Starter, mas não tem aquele dano assim, duas vezes, é só uma vez só, e não tem tanto esse ar, né, se eu acho que se tivesse aqui, você daria e é isso, né, você estaria na forma azul, que é uma bosta, não tem um dano alto, não tem dano nenhum, né, tem dano nenhum, mas faz sentido, né, o boneco que tem que bater totalmente desprotegido ter esse tipo de skill, né, eu acho que, se não me engano, Ranger, 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 esse tipo de moleque que tem CC, ele não bate como protegido assim, mas bate forte, que é o cara da Arcana, mas tem pelo menos um CC ali, de início forte, né, então você não vai conseguir fazer muita coisa com empurrão porque você não tem CC protegido, né, eu acho que se colocar isso aqui, isso aqui com a atuação, como que você ia, ele ia, você não ia ter mais CC protegido nenhum, então eu acho que funciona, talvez colocar CC protegido na pré, né, que é Nenses aqui, então aqui com 100% até ter derrubado, mas se você usar na sucessão, você tem o empurrão, né, empurrão não, ou flotação, e aqui não, ou talvez botar Nenses aqui, mas acho meio esquisito, então é isso, eu acho que a Drakana não vale a pena, a game play dela não mudou, ah, mudou a game play porque eu tenho menos proteção, não, você já tinha que jogar, se você tivesse que jogar com o pessoal mais forte, é sempre o mesmo, é sempre de espera, é sempre aproveitando a game forte dela, forte de longe, agora eu quero dizer, só que nem isso ela tem tanto, mas, pô, antes você tinha muita força, com 20A e 3DF, agora você não tem nada, né, e é isso, eu acho que talvez o pessoal saindo da Drakana do norte, o buff, vem um buffzinho aí, provavelmente eu acho que ele vai dar um buffzinho aqui lá, e vai deixar o boneco desse jeito, né, eu acho que a Drakana é um boneco que os pontos fortes dela são muito fortes, mas as fraquezas dela também, então antes, quando você tinha um tipo de amaciador, um amortecedor das fraquezas dela, né, e por exemplo, você usava isso aqui, você estava sempre aqui, você pelo menos não caía, nem em SA, então essa era uma skill de killer mesmo, né, de SA, então hoje você não tem, você realmente tem que ficar fazendo essas coisas aqui, para segurar, SA e tal, e você vai cair em SA direto, porque tem que usar ShiftQ por conta de SA, que é uma bosta, porque você está no modo azul, né, você não quer estar no modo azul, então, na minha opinião, o amor do boneco, você vai ficar com o boneco, agora, eu não achei o boneco hoje, o boneco que é jogado, vamos dizer assim, o boneco, o boneco, o boneco, o boneco, o boneco, o boneco, o boneco,